E aí nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de tag, eu me chamo Fernando e eu fui indicado por um canal de quadrinhos português, dialeto nerd do meu camarada Bruno eu vou deixar na descrição o link do canal dele, é um canal bem bacana, recomendo vocês conhecerem e basicamente essa tag é esses desenhistas não, aqueles artistas que você não consegue digerir a arte deles não te agrada, seja por um gosto subjetivo, seja por uma questão técnica, eu vou tentar fugir do óbvio cada canal ficou incumbido aí, os canais indicados ficaram incumbidos de mencionarem três artistas que não são do agrado pessoal, eu como eu disse vou fugir aí do óbvio, citando Rob Leifield, Humberto Ramos que são quase unanimidades aí em termos de crítica à arte deles, ainda que eu eventualmente vá mencionar artistas que foram influenciados por eles. Então eu vou começar aqui com o Carlos Meglia Eu não gosto dessa escola Humberto Ramos aí, que é um desenho cartunizado e extremamente estilizado com desproporções na anatomia, pés e mãos grandes, cabeça pequena em cenas de ação os personagens ficam todos distorcidos e algumas vezes as cenas ficam confusas Eu não consigo apreciar esse tipo de arte, seja do Gerardo Sandoval, que também, nossa, não me desce Joy Madureira, até mesmo o brasileiro Roger Cruz, que foi influenciado pelo Humberto Ramos teve uma fase ali que, ah, não descia a arte dele, ainda que fosse algo mais, vamos dizer assim menos desproporcional, e ele também depois acabou se reinventando O Carlos Meglia já teve alguns títulos publicados aqui no Brasil, como Superman vs Tarzan Tem também a série da Electra, que saiu aqui pela editora Panini Comics E, meus amigos, a arte dele não me desce Pra não citar somente desenhistas de comics, aqui eu vou mencionar o mangaka O Hajime Izayama, que é o autor de Ataque dos Titãs Lá atrás, quando ela começou a ser publicada, eu tinha ouvido falar muito bem desse mangá Então eu falei, vou comprar, meus amigos, eu tenho, acho que aqui no canal, resenha do volume 1 Olha, talvez tenha sido uma das piores artes, não só com relação à estética da arte em si Mas como também da narrativa, ele é ruim de doer, acabou com a experiência de tanto desenhar Obviamente ele melhorou, mas as primeiras edições são cretinas de tão ruins Olha só, ele não só não consegue fazer o enquadramento da cena, da página Os rostos, se ele precisa colocar um pouco mais de lado Ele não consegue fazer algo simétrico dos olhos, por exemplo Anatomia toda torta Você vê que não é uma questão de estilização, como seriam os artistas influenciados pelo Humberto Ramos Não, ele realmente não sabe desenhar E eu desconfio que aqueles titãs, né, todos tortos, deformados Não são exatamente feitos de propósito para serem monstruosos E sim porque ele não consegue desenhar de forma, no mínimo, aceitável em questões anatômicas Eu realmente tenho um grande problema E ainda tenho, mesmo ele tendo melhorado O Izayama, ele deixa muito a desejar na questão narrativa Quando ele até faz algo numa velocidade maior, assim Dando aquele ar do personagem saltando Uma velocidade acima ali do normal para a publicação Funciona, ela fica interessante, as cenas de ação Mas quase que 90% da obra dele é de chorar com a arte desse cara Eu realmente não gosto Por último, eu vou citar o falecido Michael Turner Ele que já trabalhou tanto na Marvel Comics como na DC Criou a personagem Witchblade, né, para Image Pelo selo Top Call, que era do Mark Silvestre Tem também a Faton Faton, que é uma personagem feminina e tal A arte dele não chega a ser a pior coisa do mundo Mas eu não curto muito a arte final dele São umas linhas finas, assim Em alguns momentos os personagens ficam um tanto distorcidos A narrativa dele ali é ok Passável, assim, também não é nada extraordinário Mas o design em si, da arte, não me desce Ele também não consegue criar aquelas cenas de impacto Os personagens têm um problema também de anatomia A lá, a Hobby Life, sabe? As mulheres com aquele corpo, sabe? Esticadas, eu não sei É um artista que ele tem um grande sucesso Foi capista de diversas publicações da Marvel e da DC Até de crise de identidade E uma das capas foi feita por ele Mas eu não sei Não é o tipo de arte que eu aprecio Não chego a ter aquela... Aquele... Não chego a ter aquele ódio da arte dele Não chego a ter aquele horror à arte dele Mas não é um artista, assim, que me cativa Vamos dizer assim Bom, galera Então, essa foi a tag aí Sintam-se à vontade Os outros canais aí de quadrinhos Que queiram fazer essa tag aí Se sintam indicados pelo canal Central HQs Então é isso daí Coloque na descrição Quais são os três artistas que vocês não suportam, né? Não gostam de ver a arte desses caras aí Fazem, inclusive, você não comprar a publicação Então, galera, é isso daí Um abraço pra todos Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau